Olha, eu não tô de sacanagem com vocês, tá? Eu acho que daqui a 10, 15 anos, esse atletiba vai ser considerado um dos maiores atletibas da história. Eu acho que a gente presenciou a história hoje porque, cara, muito grande a vitória do Atlético, bicho. Muito grande a vitória do Atlético em questão de comportamento, em questão de tabela, em questão de rivalidade. Acho que todos os astros se alinharam ali pra dar esse presente ao Atlético. Falar, irmão, você tá merecendo por tudo que você faz pro futebol paranaense. Tome essa vitória, humilha o coxa. E a gente tinha conversado muito sobre isso no pré-jogo, né? A gente que costuma fazer pré-jogos bem grandes, assim, de 3 horas e meia, 4 horas, a gente tava falando, a torcida do Atlético, ela busca um cenário que é humilhar o coxa. Ela não busca um cenário que é simplesmente derrotar o coxa. E a humilhação, acho que ela pode vir de duas formas. Mas um é com uma goleada muito grande e outro é ganhando dessa maneira. O Atlético se comportou de uma maneira muito teimosa, eu acredito, durante uma boa parte do jogo, não entendendo que a intenção de atacar por dentro não tava funcionando e atacando pouco por fora, tanto que dois gols do Atlético saem, quando a gente começa a atacar pelos lados, o gol que o Fernando Cruz e o Pablo completa é um gol que se inicia pelo lado do campo. E o segundo gol do bigode, mesmo vindo de lateral, também é um gol que vem de fora, do corredor de fora pra dentro, sabe? Então, muito legal ver essa vitória tão grande no Campeonato Brasileiro. Acho que dá um pouquinho mais de valor pra um campeonato que a gente sabe que não é a nossa prioridade, mas quando você vai acumulando vitórias grandes, como foi contra o Flamengo, como foi contra o Internacional, agora contra o Coxa, eu acho que o campeonato ganha mais valor, sabe? E como toda rodada, toda rodada de vitória, a gente trouxe cinco grandes notícias pra gente comemorar em relação à grande vitória que o Atlético teve nesse jogo contra o Coritiba, sabe? E eu acho que a primeira não pode ser diferente, que é em relação a um clube que se recusa a desistir, né? É um Atlético que nas últimas rodadas sai perdendo pro Flamengo, começa muito mal contra o Inter, sai perdendo pro Coxa, depois empata, toma mais um gol e vai buscar a virada. Então, é a sétima virada no ano do Atlético. É um clube que vem se notabilizando por buscar o resultado até o fim, por não desistir, utilizando a maioria dos seus jogadores, mas a gente sempre fala, o futebol tem um lado técnico, tem um lado tático, mas o futebol é um jogo também de comportamento humano e ver o comportamento dos jogadores do Atlético tão obstinados, tão obcecados pela vitória faz eu me sentir muito feliz, né? Eu acho que o Atlético, ele é um time realmente muito obcecado pela vitória que ele vai buscar e é quase inegociável o Atlético tentar vencer. Às vezes pode não conseguir, às vezes pode desempenhar mal e durante boa parte do jogo contra o Coxa, acho que o desempenho não foi bom exatamente por essa questão de ser um clube muito teimoso e insistir em jogar muito por dentro, mas a gente tenta até o minuto final, a gente faz o gol nos acréscimos e a maioria das equipes quando faz um gol no acréscimo, ela já meio que se dá por satisfeita, o Atlético não. Cara, a gente empatou, então vamos buscar, vamos virar o Eric chorando depois do jogo, depois de meter a cabeça no pé do zagueiro do Curitiba pra roubar a bola e fazer a jogada do gol. Então, assim, o comportamento desse time do Atlético é um comportamento de se dar muito orgulho, de se dar muito valor todo o jogo, sabe? Até mesmo por tudo que aconteceu com o Brian, eu com o Pedrinho, eu acho que esse comportamento ele ganha ainda mais valor, ele ganha ainda mais força porque é um Atlético que se recusa a desistir. E eu acho que você sempre tem a opção de desistir no futebol, mas os clubes que são campeões, os clubes que são grandes, os clubes que atingem feitos fodas, eles não desistam. Eles lutam até o fim e eu acho que o Atlético é um desses clubes que vai buscar que 2023 seja uma temporada tão grande como foi 2022 e quem sabe alcançar um título inédito ou alcançar uma grande conquista, mas certamente alcançar grandes vitórias, sabe? Então acho que esse é um ponto muito legal da gente abordar. Trazer a notícia, a quarta notícia que eu dou muito valor, né? É sobre o Fernando, cara. Gostei mais uma vez do jogo contra o Fernando. A gente já tinha trazido o Fernando no jogo contra o Internacional nesse quadro aqui que a gente faz, que ele tinha feito uma boa partida, que ele tinha feito uma partida segura e dessa vez é um Fernando que além de uma partida segura defensivamente, a gente sofre muito pouco pelo lado do Fernando, é um Fernando que dá uma bela assistência, participa bem do jogo, ganha a maioria dos duelos e depois de uma instabilidade muito grande com o Pedrinho, a gente se pergunta, né? Será que a gente encontrou um cara pra gente tocar a temporada ali com mais segurança nessa lateral esquerda? E juro, eu acredito que sim. Acho que o Fernando já vinha na temporada passada sendo um dos destaques do futebol brasileiro na posição de lateral esquerda, tanto que o Benfica sondou o Fernando, times do México sondaram o Fernando, Fortaleza, Grêmio, todos sondaram o Fernando, não é à toa, sabe? Vem jogando muito a bola, vem ajudando muito o Atlético, uma jogada que a gente não costumava ver, né? Aproveitando o corredor até o fim pra acusar e acertar. Então, acho que o Atlético pode ter encontrado sim uma grande solução ali pra lateral esquerda. A terceira notícia que eu quero trazer pra vocês é em relação ao Canóbio, cara, e eu fico muito feliz falando do Canóbio porque eu sou um grande crítico do Canóbio, porque eu sou um cara que dá muita porrada no Canóbio e eu acho que, assim, é um jogador que em muitos momentos merece essas porradas porque ele tem algumas deficiências que irritam, que comprometem o nosso, comprometem a nossa avaliação ali sobre ele, mas dois jogos seguidos, dois jogos importantes, dois jogos grandes que o Canóbio entra, que o Canóbio é útil na construção do resultado, que o Canóbio é importante e esses resultados eles trazem confiança e vai ser um Canóbio que vai poder continuar nos ajudando porque eu acho que com confiança e, assim, compondo bem esse sistema ofensivo do Atlético, dando mais profundidade pelo lado esquerdo, tendo boa capacidade de associação, o Canóbio, ele pode nos ajudar bastante ao longo da temporada. O que não pode ser um Canóbio afobado, vai errar, tenta de novo, sabe? O que não pode é ter uma quantidade tão grande de erros. Se você errar, tentar de novo e acertar, beleza, você vai ser muito útil. Eu vejo assim o Canóbio, sabe? Eu não acho que o Canóbio vai ser o cara dos gols, eu não acho que o Canóbio vai ser o cara das assistências, mas eu acho que o Canóbio vai ser um cara muito importante ajudando a equipe ali, pressionando, estando no lugar certo, na hora certa. Eu queria chamar atenção para o Canóbio estar dentro da área, sabe? Porque não necessariamente o Ponta precisaria estar dentro da área. E algo que eu venho chamando a atenção desde o Campeonato Paranense, porque o Canóbio, na maioria dos gols do Atlético no Campeonato Paranense, ele acompanhava muito bem a jogada. E eu acho que, querendo ou não, isso é um mérito do jogador. Tanto que se tu pegar a maioria dos gols que o Canóbio está em campeonato do Campeonato Paranense, gols que não são dele, ele estava dentro da área também. Então, acho que é um ponto para a gente chamar atenção positivamente para o Canóbio, essa capacidade que ele vem mostrando de conseguir acompanhar bem as jogadas, sabe? Número 2. Bigode entrando sendo muito importante. Bigode, além do gol, ganhou algumas divididas ali e participa do lance do terceiro gol, dando um escorpião na bola, botando a bola em jogo. Já tinha feito o gol contra o Internacional e mostra que a gente pode ter uma bela opção até no momento que a gente não tem um Terence também, sabe? E às vezes, eu acho que a gente fica muito refém do Vitor Bueno entrar no lugar do Terence. O Terence, em muitos momentos, ele é esse meio atacante, esse cara que participa da construção, mas se aproxima muito do ataque. Eu acho que a gente pode começar a cogitar o William Bigode fazendo uma do Terence em alguns momentos, atacando espaço, tendo boa capacidade ali na construção de jogadas, mas também chegando na área para finalizar, ajudando a equipe como um todo. Mais um bom jogo do experiente William Bigode. Eu acho que é o momento daquele jogo ali que pedia alguém experiente. Eu não sei se alguém jovem entraria e com tanta personalidade nos ajudaria na construção do placar, sabe? Então, tanto questão de posicionamento, tanto questão de personalidade, vale a pena a gente exaltar o Bigode que vem num momento muito legal e que continue ajudando a gente, assim como o Canobio. E eu acho que, assim, a primeira notícia, eu acho que vai ser um pouco polêmica, mas eu quero insistir nisso porque eu acredito realmente nisso. Eu acho que a gente está encontrando um meio campo equilibrado, assim. Muita gente vai falar que o nosso primeiro tempo não foi bom, concordo que não tenha sido bom, mas eu não acho que seja por causa do meio campo. Eu acho que o meio campo flutou bem, soube explorar entre linha, soube recuperar bola rápido. pode ter insistido um pouco nessa tentativa de bola longa, mas acho que foi o meio campo que trabalhou bem e conseguiu, a partir da superioridade numérica, controlar bem o Coritiba. O Coritiba teve poucas escapadas, cara. O Coritiba fez dois gols, mas foram com poucas escapadas. Eu gostei do jogo do Christian, gostei do jogo do Fernandinho. O Eric, apesar do gol perdido, de ter perdido a bola ali do segundo gol, acho que tem méritos ao longo da partida. o Terence nessa questão de construção, acho que também fez uma partida correta, deu um bom número ali de bons passos. Então, assim, eu acho que a gente tá chegando perto do meio campo ideal, sabe? O Christian como terceiro homem, o Fernandinho mais organizando essa jogada, o Eric protegendo mais, mas também com boa capacidade de saída. Eu acho que a gente ainda vai entender que esse meio campo é o ideal. Acho que tá nascendo, acho que ainda tem alguns ajustes, mas, assim, eu particularmente gostei muito do jogo do Christian e do Fernandinho mais uma vez, então eu queria exaltar isso aqui. Enfim, cinco grandes notícias de um atletiba que certamente vai entrar pra história e de um atletiba que mostra o seguinte, existe um clube grande, um clube grande no estado do Paraná. O outro já morreu. Vamos fazer um minuto de silêncio? É o que ele merece. O outro já morreu.